Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Um motociclista morreu ontem à noite depois de ser atropelado por um micro-ônibus do transporte alternativo no Distrito Industrial e sete mototaxistas foram apreendidos em uma operação de combate ao transporte clandestino na capital. Vamos falar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que está na Avenida Grande Circular. Bom dia, Bruno. Fala pra gente como aconteceu essas duas situações. Olá, Gabriela, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Boletim em Tempo. A gente fala, como você muito bem disse aqui, direto da Avenida Grande Circular, movimentadíssima. A gente sabe aqui que o tráfego é muito intenso e olha só, Gabriela, realmente, sete mototaxistas foram apreendidos em uma operação nesta quinta-feira contra o transporte clandestino ou irregular de passageiros aqui na Zona Leste de Manaus, viu, Gabriela? Além das apreensões, foram feitas abordagens em pontos de mototaxi para orientar os trabalhadores regularizados quanto à necessidade de manter aí os cadastros atualizados na SMTU. Em 2017, no ano retrasado, a SMTU apreendeu mais de mil veículos irregulares que foram encaminhados ao parqueamento do órgão, né, parqueamento do órgão ali na Constantino Neri também. Os veículos, Gabriela, apreendidos são liberados depois do pagamento de multas e de áreas que têm valor variado de acordo com o modelo dos veículos. A gente sabe que a classe de mototaxistas é uma classe trabalhadora que vem aí, né, com toda uma história, mas, infelizmente, existem também as pessoas que trabalham irregularmente, o que compromete toda a classe nesse trabalho. Agora a gente muda de assunto, Gabriela, e fala sobre um acidente que aconteceu ontem à noite, por volta das sete e meia. Um grave acidente aconteceu na Avenida Buriti, em frente ao Corpo de Bombeiros. Um condutor do Amarelinho, esses ônibus alternativos, né, esses amarelinhos, ele atropelou um motociclista que trafegava sobre a via. A vítima, identificada como Cristiano Baldai Adriano, de 33 anos, ainda foi levada ao hospital em pronto-socorro, João Lúcio, mas não resistiu e acabou morrendo. Logo mais nos nossos telejornais, às 17h, às 5h20 da tarde, Manu, a repórter Meia Chapiama traz uma reportagem sobre esse assunto, sobre o perigo, né, desses alternativos, que é constante nas principais avenidas aqui da Zona Leste de Manaus. Viu, Gabriela? A gente volta com você no estúdio. Verdade, Bruno. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, três mergulhadores do Corpo de Bombeiros continuaram, na manhã de hoje, as buscas pelo corpo do homem que desapareceu ontem no porto da Manaus Moderna. Depois de se desequilibrar, bater a cabeça e cair no Rio Negro, o homem foi identificado como Jaime Pereira Maquiné. Segundo informações da polícia, ele carregava bananas e teria escorregado no momento que tentava fazer a travessia entre uma balsa e um barco. Em Parintins, o presidente do boi caprichoso convocou uma coletiva para fazer um alerta aos sócios. Quem não quitar as mensalidades até março, não participa da eleição para escolher a diretoria da agremiação em setembro. Os detalhes com o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Gabriela, começaram as primeiras movimentações com vistas à eleição para a presidência do boi bumbá caprichoso. Na tarde de ontem, o presidente Babato Pinambá convocou uma coletiva de imprensa para fazer uma advertência ou fazer um alerta aos sócios do boi bumbá caprichoso. A coletiva de imprensa foi no auditório Norma Silva. A finalidade foi alertar os sócios para que procurem quitar suas dívidas com o boi. Quem não quitar as suas mensalidades não poderá votar e nem ser votado na eleição do próximo mês de setembro. Então você sócio tem até o dia 29 de março para manter em dia os seus pagamentos, as suas mensalidades, melhor dizendo. E aí você vai ter direito de votar ou ser votado o que seja. Você vai ter direito a concorrer à presidência do boi caprichoso. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. O calendário cultural do Amazonas deve ser fortalecido este ano com ênfase para os festivais no interior do estado. Festas como o Carnaval e o Festival de Ópera também serão reformulados. A meta é gerar emprego e renda e atrair turistas para o Amazonas. A agenda cultural vai incluir os municípios do interior visando a geração de emprego e renda. Em Manaus, o trabalho terá foco nas comunidades, valorizando as festas locais. Os planos foram anunciados esta manhã pelo novo secretário de Cultura do Estado, Marcos Apolo Muniz. Nesse primeiro momento será feita uma análise de todos os contratos vigentes e a reformulação da programação cultural, incluindo o espetáculo de Natal e o Festival de Óperas. Então isso vai acontecer a partir do diálogo com o governo federal, nós colocarmos em prática o Conselho de Cultura, que isso também vai depender do diálogo com a classe e a partir daí a gente consegue estabelecer um fundo de cultura. O próximo passo agora é a organização do Carnaval de Manaus, como bailes tradicionais e o desfile que acontece no sambódromo com as escolas de samba do Grupo Especial. Inclusive os dirigentes das escolas devem receber informações de como as verbas serão repassadas para cada agremiação. Nós já estamos entrando no sambódromo para ver toda a parte estrutural, tanto o pessoal da CEINFRA como do Corpo de Bombeiros. Em paralelo a isso, nós já estamos trabalhando toda a parte de recursos, editais, vendo toda a questão junto às escolas dos mecanismos e procedimentos para que os repasses sejam feitos e a partir dessa reunião que teremos com eles, nós vamos estabelecer uma agenda e um cronograma de ações que culminará no nosso espetáculo. Vai ser mantido o Festival Folclórico do Amazonas, que acontece no Centro Cultural Povos da Amazônia, bem como outros grandes eventos integrantes do calendário da cidade. Após o Carnaval, os olhos da Secretaria estarão voltados para o Festival Folclórico de Parintins. O secretário deve reunir com os dirigentes dos bois, garantido e caprichoso, para a definição de verbas e da organização do festival. Veja a seguir, comércio abre temporada de liquidações para zerar o estoque das festas de fim de ano. É já já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto